Oi gente, então, hoje eu vim fazer um vlog, fazendo manutenção no aparelho e bom, primeiramente eu tive que quebrar minha quarentena, né? porque é um momento de precisão, entre aspas, porque eu não posso ficar muitos meses sem fazer manutenção no aparelho então eu vou mostrar tudo pra você a gente precisa cuidar da higiene dele e aí, se a gente consegue manter em casa, muda a coisa mas a vinda aqui, primeiro que a gente tá tomando todos os cuidados esse paramento não é só pra mim, é pra mim e pro paciente a gente tá fazendo a limpeza, a gente tá atendendo com o horário bem estendido eu fico no mínimo 20 minutos entre um paciente e outro sem atendimento a gente limpa tudo com água sanitária, com álcool nas normas, cuspideira, álcool 70 em tudo a gente não toca a superfície com luva, a gente calça sobre a luva pra tocar o meu contato é com ela, apenas com o material que tá selecionado e assim, ir pra saúde bucal dela é preciso que ela faça essa troca dos elásticos, das borrachinhas a gente precisa ver o que tá acontecendo então assim, é um momento, ela não vai ficar vindo aqui toda hora mas ela precisa vir aqui no mínimo de 30 em 30 dias então, e a gente toma todos os cuidados, né? então é uma vinda cautelosa, mas que tem um fundamento acho que eu preciso acompanhar uma gengivinha dela que tava irritada, em casa ela não consegue higienizar então eu preciso higienizar pra ela, então a vinda dela que tem fundamento não é, ah, vou lá pra trocar a cor da borrachinha, pra ficar colorida não, ela veio pra fazer uma manutenção, uma avaliação, pra ver como tá e pra ela manter em casa, pra ter controle, pra higiene dela ficar muito boa e pra ela não ter nenhum efeito colateral tem gente que pode esperar pra fazer, a gente fala, tratamento eletivo uma limpeza, ah, não queria lá ver se eu tô com cárie não, vamos esperar, se é uma coisa que pode esperar agora, o caso da Júlia, ela precisa acompanhar ela tá fechando espaço, não pode fechar demais a gengiva tem que ser avaliada tava com uma inflamaçãozinha, né? um cuidadinho, uma irritação, na verdade então, né? vamos selecionar o que vai ser atendido ela precisa de atendimento então, a gente vai tomar todos os cuidados pra que ela seja atendida sim, entendeu? Mas, tá, tá tudo, tá tudo fechadinho olha, tem gente chegando aqui sim, ela marcou o acidente ontem olha, ele tá enorme já já tá enorme então assim, tava pela hora da morte, né? tava, mas já tava mole há muito tempo nossa, gente quando eu tive que pegar ela na marra é, você mesmo tirou? você tirou? ela mesma gente, ele tava assim, né? aham tava bem tava assim, ia nem encostar nada nele porque o dente de baixo tá muito grande já tá pode me abrir aqui pra mim ó, o que que eu vou fazer hoje? a Júlia já tá aqui em todo o espaço fechado tudo, ó tudo encostadinho sim aqui em cima lembra que abriu? que você no dia que a gente tirou fez uma abertura a gente apertou pra caramba tá super justo eu vou fazer um inferior vou deixar aqui só mantive, ó inferior não amarrei não fez nada, ó sim ficou, não abriu mais o superior tá bem justo e com muito espaço pros caninos super, super certinho então assim, na minha concepção a gente deveria moldar ela vou moldar ela hoje pra fazer o aparelhinho de contenção em cima a gente vai remover temporariamente esperar nascer todos os permanentes sim e aí a gente vê a necessidade dela usar aparelho fixo de novo se vai ter necessidade sim mas essa primeira fase a gente vai encerrar eu vou moldar ela aqui agora e vou... a gente vai fazer aquela moldagem maravilhosa é alegria legal Ô ó 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 Essa vai ser a moldagem, né? Sim. Agora a gente vai fazer a massinha, temerosa massinha. Tem gente que não gosta, mas a Júlia vai tirar de leite. É a mesma que ela fez quando ela... Ai, Júlia, aquela massinha. Júlia, eu vou vir com a moldeira e você vai... Começa agora a respirar pelo nariz. Vai fazendo um exercício aí, você puxa lá pelo nariz e salta pela boca devagarinho. Eu vou vir com a moldeira, você vai continuar respirando devagar, você vai controlar. Você vai pensar na sua respiração, que aí você controla. Vai, aí só que você respira pelo nariz e solta pelo nariz. Respira só pelo nariz, porque a massinha vai estar na sua boca, você não vai conseguir puxar o ar pela boca. Aí tem gente que quer respirar pela boca, porque a boca tá aberta e sente que tá sufocado. Porque realmente vai ter uma massinha, você não vai conseguir usar a respiração. Se você puxar da garganta, não puxa no nariz, solta no nariz, fica aí fazendo agora. E aí eu venho e rapidinho seca e a gente tira, tá? Mas fica bem tranquilo. Pelo jeito, essa tem cheirinho de chiclete. Tem. Melhor que aquela, que tinha gosto de menta. Ah, tá. Sei. A outra do centro radiológico tem. Nossa, que cheirinho delicioso. Cada um é um cheiro. Cheiro de babalú, Júlia. Tem, isso mesmo. Agora, eu vou botar um pouco. Abre. Vou colocar aqui. Oh, meu Deus. Vou puxar aqui um pouquinho. Um. Abre bem o bocão. Abre. Depois já veio. Aí. Ok, agora eu vou pedir pra vocês só respirar pelo nariz. Tenta fazer aquele exercício que eu te pedi. Puxa o ar pelo nariz, solta pelo nariz. Mas assim, é bem forte, sabe? Quando você quiser se acalmar. Isso. Bem forte. O que eu escrevi tem... Onde eu escrevi tem remoção. Tá. Onde eu escrevi tem remoção. O que eu escrevi tem remoção. Pode ser... Não, não. E o que eu escrevi? Vê. Nossa, o paciente nota 10, gente, vem reclamar, reclamou, ai que gracinha, adorei, para fechar Faz um bochechão, poste lá, deixa ele limpar, o que você quer, segura a caixinha, pode cutucar aqui Eu sei que sempre vai para a mesma cor Você gostou dessa vez? Uhul, ficou diferente Que milagre, saiu do azul e do verde Música Música Amém. 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 Ficou lindo. Convidou hoje com a maquiagem. Com tudo. Ai, que sensível, meu anjo. Ficou lindo. Muito bom. E aí, mês que vem a gente remove. Aí ela vai usar um aparelhinho de compreensão superior. Uma plaquinha que fica no céu da louca e tem um ganchinho assim segurando o aparelho. Sim. E aí, Julio, olha pra mim. E aí, eu já não sei se a gente já vai morrer pra deixar a gente respirar. O que você achou daquela massa? Menina, ela tira de lega. Você gostou, Julio? Não achou ruim, não? Então, gente, essa foi minha última manutenção. Mês que vem você vai colocar o móvel, né? Sim. E então a gente vai esperar, né? Que pena, né, Julio? Dá um beijinho, um beijo pro pessoal. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!